Quebra do Osso Não, cara, não é isso não, de jeito nenhum É porque se eu sempre começo desse jeito Eu falo assim, a minha presença é do Companhia de Matilha, Pedro Nogueira A galera já tá acostumada, porra Já deixa gravado aí Já deixa gravar Exatamente, acho que eu vou já juntar o arquivo com a abertura Que aí a gente não precisa mais fazer o oivo de saudação, né? É Mas vamos lá Pro nosso bate-papo de hoje Nós juntamos aqui um iluminado dos Senhores das Sombras E um portador da luz Porque hoje a ideia é desvendar os inimigos Não exatamente A Wim é uma Vítima também, né? Ela não é exatamente nosso inimigo, a gente sabe disso É, enfim, vamos deixar esse tipo de Debate filosófico lá pro teste De enigmas, né? Sim, mas vamos com cuidado Aqui no território da corrupção Nós já gravamos um Quebra do Osso a respeito de tótens, né? Onde a gente fez alguma abstração Sobre o que são os tótens Como é que eles funcionam Até mesmo entrando num pouco de mecânica Coisa que a gente não costuma fazer por aqui Mas aquele foco Ele foi muito grande Dentro dos... Dentro das tribos dos Garou E aí agora a gente resolveu A gente resolveu dar uma olhada lá do outro lado Do lado negro da força E nós vamos tratar hoje um pouco Sobre os tótens da Wirme Os tótens, então, que são Conectados com a tribo Dos dançarinos da Espiral Negra Antes da gente começar Algumas coisas Assim como os tótens Garou Os tótens dos dançarinos da Espiral Negra Também são divididos, né? A gente vai ter ali os tótens de astúcia Os tótens de força E os tótens de corrupção É onde a coisa começa a ficar diferente Do que a gente está acostumado a ver Todo o processo de mecânica Para uma matilha de Espiral Negra Até mesmo o ritual Imagina que o ritual vai ser o mesmo ritual O ritual do tótens Só que é claro De acordo com as filosofias Sombrias e malignas Dos dançarinos da Espiral Negra E além disso Os dançarinos da Espiral Negra Eles têm uma ligação muito forte Com a tríade da Wirme Nós temos a Wirme Ao tentar se soltar das teias da Weaver Ela se dividiu E nós temos a Fera da Guerra A Corruptora E a Devoradora de Almas E cada dançarino da Espiral Negra Ele é de alguma maneira Afiliado a uma dessas forças Da tríade da Wirme Por fazer uma analogia Fazendo um pouco Uma extensão aqui Desse pensamento É de se imaginar Que as matilhas dos dançarinos da Espiral Negra Também sejam afiliados Com uma dessas forças Por mais que é óbvio A matilha não precisa ter Apenas servos da Corruptora E essa matilha Ter que ser um servo da Corruptora também Claro que não As coisas se misturam um pouco Mas se isso acontece nas matilhas É muito provável que isso aconteça também Entre os tótens Então aqui Nós vamos discutir um pouco A respeito dos tótens Da Wirme E nós vamos tentar associar Esses tótens Com uma dessas forças triáticas Da Wirme Vale lembrar que isso É só um exercício Nosso Se o ouvinte for dar uma procurada No livro da Wirme Do W20 Da primeira ou da segunda edição Nada disso é falado Eles não vão ligar Sei lá O Kirijama Com alguma Alguma dessas forças Em específico O que nós vamos fazer aqui Vai ser só uma abstração Mesmo Beleza? Uhum Sim, perfeito Então Pra gente começar Nós vamos começar Com o tótem Da tribo Provavelmente O tótem Mais importante Dos dançarinos da Espiral Negra O Curiango A primeira coisa Que é bem interessante A respeito do Curiango É que ele é um pássaro Devido às formas Dos dançarinos da Espiral Negra Eu já vi muita gente Falando isso Eles entendiam o Curiango Como uma espécie de Sei lá Uma hiena Ou um lobo Ou alguma coisa do tipo Acho que a galera Imaginava um animal Mais forte Vamos dizer assim Pra assumir O papel de tótem Da tribo Dos dançarinos da Espiral Negra Mas não Ele é um pássaro E Pedro Você sabe por que Que ele é um pássaro? Você sabe Por que Que é o Curiango? Não Eu conheço Algumas histórias De referências culturais Não sei nem se Chega a ser contado Mitologia A gente vai conseguir Fazer uma associação Com a Devoradora de Almas Uma das cabeças Da Hidra Mas isso diz respeito Mais a essas Referências culturais E não Ao por que De ser um pássaro Você sabe por que? Por que ser um pássaro? Não Mas por que é o Curiango? O Curiango Ele vem de uma lenda Americana De uma lenda norte-americana Tá? E que o Curiango Ele O canto dele Quando uma pessoa Escuta o canto do Curiango É Esse é o canto da morte É, exatamente Ele é um pássaro Vamos dizer assim Fúnebre Enfim Então é daí Então é daí que eles Pegaram A ideia Do Curiango Então talvez Pode-se fazer Alguma associação Com os Uivos de guerra Dos dançarinos Da Espiral Negra Onde eles O grito O uivo de guerra Deles É diferente Dos Lobisomens Onde eles Ululam Esse é o verbo Que se usa Para descrever Exatamente O que é Que eles fazem Em seus uivos Sim E é interessante Que o Curiango Ele não anuncia A morte Na verdade Segundo o livro Da Wyrm Ele é atraído Para onde Alguma pessoa Está prestes a morrer E aí ele canta Então o pássaro O Curiango Ele não está Determinando Que uma pessoa Vai viver ou morrer Não Ele está simplesmente Respondendo Aquela sensação Que circunda Uma pessoa Moribunda E é legal Porque ele é atraído Pela fraqueza De espírito De quem está prestes A morrer Isso não te lembra Demônio? Sim, sim, sim Eu acho que Parece bastante Que um demônio A queda Essa ideia De que o demônio Ele está sentindo Que o espírito De uma pessoa Está esvaindo Está quebrado Exatamente É interessante também Porque você vai conseguir Juntar isso daí Com os uivadores brancos E a queda deles O Curiango Começa a cantar Porque ele sente A fraqueza Nos espíritos Dos uivadores brancos Onde eles vão ser Atraídos E acabar Fazendo o papel Que ele queria Que eles fizessem É sabido Que o Totem Ele caiu Para o Irm Nos primeiros dias Do mundo Foi então Que foi descoberto Que o seu canto Ele atraía As almas Dos mortos Olha que foda Isso daí E essas almas Perdidas Elas eram Um banquete Para o pássaro E é legal Que esse pássaro Ele não é atraído Somente Para quem Somente Por pessoas Que são Prestes a morrer Mas também Por garolos Em arano E aí vai ser Qualquer garol Não precisa ser Um dançarino Do espiral negro Qualquer garol Em arano Pode ser atraído Pelo Totem O que Torna Aquele garol Já enfraquecido Desanimado Com espírito Quebrado Numa isca Ainda mais Fácil Para o dançarino Do espiral negro O Totem Indica Onde ele está E tem uma coisa Que é curiosa Porque como Dogma Do Curiango As matilhas Elas são proibidas Isso é bem legal Porque Enquanto A linguagem toda Dos livros Dos livros De Lobisome Apocalipse Quando ele fala Do Totem E os Totens Eles se referem A aqueles Que os seguem Como filhos Ou talvez servos Os Totens da Wim Se referem A seus servos Como os bastardos Do Curiango Nesse caso Ou os bastardos Do Dragão Verde Por aí vai Mas O Dogma É uma coisa Que eu acho Interessante Porque o Dogma De uma matilha Que segue O Curiango Ele O Curiango Impede Que os seus bastardos Firam quaisquer pássaros Olha que curioso Porque você imagina Um dançarino Do espiral negro O cara Ele é tudo De podre Que existe E o cara Não pode machucar Um passarinho Tipo O cara Não pode andar Na rua E dar uma bica Num pombo Tá ligado Sim Mas na verdade A visão De que os dançarinos Do espiral negro De podre Ela é bastante limitada A gente pode deixar Essa discussão Para quando a gente For fazer o Garocast Sobre os dançarinos Do espiral negro Mas A intenção Da Weaver Não é simplesmente Bacalhar com tudo E aí Os toques dela Vão representar Isso também Mas vale lembrar Que aí Nesse processo Todo Eles são Maculados Inclusive Pela loucura Da Weaver Que é a ideia Do labirinto Da espiral negra Sim Então é curioso Porque assim Ah Eles tem uma ideia Boa Só que no percorrer Do caminho Eles ficam Tudo louco E saem Matando todo mundo E estupra E espanca E abusa Aí não tem como Nem falar Não, não é tão podre Porra, não É podre Sim É podre Curiango Ele beneficia Os bastardos dele Com habilidade De imitar Sons de qualquer pássaro Eu Normalmente Eu acharia Isso bem ridículo Se a gente Vesse falando De garoto de Gaia Porque Da mesma forma Que os abençoados Pela coruja Ganham asas E a gente Isso bem ridículo Eu ia achar Muito estranho Um cara lá Incrindo Todo o portão E andando Igual um pardal Mas pros anselinos Da espiral negro Eu não acho Que isso fica Tão esquisito Porque eles já são Uma amálgama De um homem Com outros animais E é uma mistura De coisas Que causa mesmo Um estranhamento profundo Então Eles receberem Esse poder De se comunicar Através de cantos De pássaros Não fica tão ridículo Né No meu ponto de vista Pros anselinos Porque eles já são Essa loucura Mesmo Então jogadores Presta atenção Quando seu narrador Falar que você escuta O canto de pássaros Nas florestas Uma outra coisa Que o Curiango Dá também As suas matilhas São dois pontos De percepção Mas só à noite E em ambientes escuros É um detalhe Que aí Eu acho que Essas duas características É o pássaro Ele é noturno Né Sim Elas vão combinar Bastante com a ideia Do Curiango De pássaro Do, sei lá Mauagouro Ou qualquer coisa do tipo Vai lembrar que ele é um totem De astúcia E aí agora Pedrão Dentro de qual Cabeça da Hydra Você acha que o Curiango está? Pô, ele serve a todos Mas ele está bem mais próximo Da devoradora de almas Você acha? Eu acho Porque ele se alimenta Da fraqueza do espírito E ele espera Que a pessoa Caia ou morra Pra descer Fazer um voo rasante Como está escrito no livro Fazer um voo rasante E consumir a alma Daquela pessoa Eu perguntei em tom de surpresa Porque muita gente Vai associar com a corruptora Porque foi o que Foi o que aconteceu Por exemplo Com os invadores brancos Eu concordo com você Porque eu acho Que o que ele faz É exatamente Devorar a alma Ele se alimenta Do espírito Enfraquecido De uma outra pessoa É, eu acho Que os dançarinos Da espiral negra Quando eles ainda eram Os invadores brancos Eles passaram Pela corrupção Mas A desconexão Com o antigo totem E com a ligação Com esse novo totem Triângulo Ele depende Que a alma Dos dançarinos Da espiral negra Seja consumida Pela origem De fato E os dançarinos Da espiral negra Nesse mesmo Caminho de interpretação Eles foram corrompidos Quando eles entraram Lá no No labirinto Eles tiveram Sua alma Consumida Ao perderem A ligação Com o antigo totem E terem A ligação Com esse Curiango Esse novo totem E eles passaram A ser Bestas da guerra Então As três Cabeças da Hidra Elas vão estar Representadas Nos dançarinos Da espiral negra De maneiras diferentes Então Por outro lado Eles foram Vítimas da corrupção Se tornaram Bestas da guerra Após isso E tiveram A Consumiram A alma Do antigo totem Tiveram As próprias Almas Consumidas Para se tornar Uma coisa nova Legal O que Justifica bastante O Curiango Ser então O totem tribal Porque ele vai estar De certa forma Acima dessa Hidra Porque uma vez Ele vai juntar As coisas todas Ah curioso Gostei da Da ideia O nosso próximo Totem De astúcia Ele é o Kirijama Ou Kiriyama Eu não sei De fato Como que pronuncia Kirijama Vai É Kirijama É como está escrito Eu não tive minhas aulas De língua negra Da WIRM Finalizadas Ele é conhecido Também como O inimigo oculto É curioso Porque alguns Garou Eles acreditam Como ele é um inimigo Nunca visto Alguns Garou Eles acreditam Que o Kirijama Ele não Ele sequer existe Acreditam Acreditam que ele foi destruído Há muito tempo Isso Exatamente Mas ele não tem Nenhuma forma Manifesta E os Garou Acreditam Que ele foi destruído Que ele não existe Mas que algo Dá Dá as suas bênçãos Para aqueles Que honram o Kirijama Sacou? Algo O que quer que seja Né? Sim Provavelmente Então um espírito Com outro nome E aí esse Kirijama Ele vai abençoar Os seus bastardos Né? Ou talvez a gente Devesse amaldiçoar Em vez de abençoar Mas ele vai conceder Poder de invisibilidade Aos Aos que servem ele E Ele sempre se manifesta No mundo físico Através de Figuras sombrias Através de Breu completo Então ele realmente Nunca se revela Aham Nunca tendo uma Uma forma, né? É E seguindo a mesma ideia Ele exige Que seus Que seus Filhos Bastardos Chame como quiser Nunca se tornem famosos Mas olha só A gente não pode Considerar Famoso Em Lobisomem Apocalipse Da mesma forma Que a gente considera No nosso mundo Não é? Não tem nada a ver Com aparecer na Na mídia E no Faustão É Não tem nada a ver Com isso Tem a ver com glória Então O cara que segue O Kirijama Ele Ele tem que ter Uma relação Com o renome glória Bem Bem cuidadosa Porque Se ele se tornar Conhecido demais Entre o seu meio Ele deixa de ser O inimigo oculto Curioso Porque só para o ouvinte saber Nós estamos aqui Trabalhando com dois livros O Pedro está aí Com o livro da Wirme Segunda edição Que nós traduzimos E eu estou com O livro da Wirme Da edição de 20 anos E na edição de 20 anos O que ele fala Ele não fala nada Em específico Sobre o renome glória Ele só fala Que eles não podem Se tornar famosos E que isso torna Mais difícil Para que eles Para que eles ganhem Imposto É No caso aqui Não diz nada Sobre glória Mas foi a interpretação Que eu achei Lógica Saquei E uma outra coisa Que eu achei muito legal É porque A respeito do Curiango Por exemplo A gente tinha Todo um background Sobre lendas E coisas do tipo O Kirijama Se você digitar no Google Não aparece Porra nenhuma Que não seja o Totem Então é de fato Algo que não existe Que é escondido O cara está lá É o adversário oculto Fato Isso O que é até interessante Porque ele é O adversário Que é um dos nomes Para o capeta Isso Que é algo Que dá as suas bênçãos Àqueles que o honram Então Beleza Você acha que o Kirijama Então Pedro Ele está dentro De qual cabeça da Hidra? Cara Curiosamente Eu acho que ele está Na cabeça Da Peça da guerra Porque a guerra A guerra Pura e simples Ela não Ela não exige Renome Ela não exige Glória Ela não exige Bem feitos E heroísmo Ela exige morte E o que o inimigo O que o inimigo oculta Ou ele vai ser Mais capaz de fazer É matar seus inimigos Através do desconhecido Através Da sua invisibilidade Através Do seu poder De não se mostrar Pô, gostei disso, cara Cara, eu sou um gênio Então tá bom Então, genial Você tinha uma opinião Diferente? Cara Numa primeira olhada Eu imaginei Que os tótens De corrupção Serviriam a corruptora Os de força A fera da guerra E os de astúcia A devoradora de almas Eu acho que A classificação De tótens Segue esse esquema Mas que as particularidades Do tótens Podem vender Mais de um lado Ou para o outro Não, eu concordo Com você É, mas aí Se a gente tá considerando Que os tótens De astúcia Eles são mais ligados Para a devoradora de almas O Kuriango Ele tá muito mais próximo Da devoradora de almas Do que o Kirijama Que vai ter um pezinho Na devoradora de almas E também Na minha opinião Na besta da guerra Eu inclusive Pensei nele Como membro da Hidra Da devoradora de almas Justamente pelo fato De ele ser O inimigo oculto Porque assim O que é que devora almas? Isso não existe Entendeu? Entendi Não, eu também acho Que isso faz sentido Mas por outro lado Qual é a vantagem Qual o benefício De você se ocultar? Talvez seja justamente Poder fazer mal Os outros Sem ser observados Bem, então agora Nós vamos para Os tótens de força E a gente começa Com o Dragão Verde Que muito provavelmente Os jogadores De Lobisome Apocalipse Conhecem ele Porque a gente tem ali A Zizak Que ela tem O Dragão Verde Como um patrono Ela é a Garou Escolhida Por ele Para representá-lo Desse lado do mundo E enfim A Zizak Eu acho que ela Dispensa qualquer tipo De apresentações Se você não sabe Quem é a Zizak Olha a capa do livro Da WIRM Segunda edição E é É essa mulher aí Que é foda pra caralho Mas vamos lá então O Dragão Verde Então ele é O segundo tótem Mais caro Para você Adquirir Na edição antiga Não vai ser Mas ele foi Foi revisada No W20 Ele custa Nove pontos Então para uma pessoa Como a Zizak Ser abençoada Pelo tótem De duas formas Ou ela fez um feito Muito grandioso E mereceu reconhecimento Ou então ela pagou Dezoito pontos de tótem Na ficha Porque a tótem Pessoal É paga duas vezes No caso da Zizak Eu arrisco dizer Que talvez ela tenha Descido até Malfeas E espancado o tótem Até ele concordar Em abençoá-la Mas Porra O Dragão Verde Ele é muito poderoso E acreditava-se Antes que ele era Um avatar menor Da própria Wyrm Cara, olha que foda isso Não é? Aí ele vai ter A sua coraça É como se fosse Uma armadura E as garras dele São a calamidade em si Então você já pode colocar Todo aquele discurso Do Smaug Que ele fala Que ele fala Com o Bilbo Nos filmes Que é mais ou menos Aquilo ali O bicho é foda Pra caralho É, eu acho o seguinte O Smaug Cospe fogo O Dragão Verde Cospe fogo verde De lixo tóxico É mais sinistro Exatamente São as chamas tóxicas Da Wyrm E essa habilidade Ela é concedida Também aos seus bastardos Porque três vezes por dia Eles podem cuspir Chamas tóxicas Vai, olha Que roubado Como se a Zizaki Precisava disso, né Não é? Então, que absurdo E causa danos Que eles não podem ser absorvidos Tipo assim Ah, toma aí Além disso Ele dá também Um ponto extra de briga E dois pontos extras Pra absorção Roubado pra caralho Assim como o Godzilla O Dragão Verde Ele vai ser Ele vai ser Um servo Da besta da guerra E esse eu acho Uma representação Pura Da besta da guerra Porque tudo nele Representa força E destruição E é curioso Que a Wyrm Tem essa ideia Essa forma Que se tem dela De um verme De um dragão Ou de uma serpente E esse é o único Totem que vai representar Isso de maneira Física Vamos dizer assim Você bate o olho Você bate o olho E fala Porra, caralho Essa merda aí É um bicho da Wyrm Não tem dúvida De esse respeito As matilhas As matilhas Não podem fugir De uma batalha Por medo De suas próprias vidas Então assim Cara, já era Se a Isaac Entrou num lugar Ela só vai sair de lá Depois que vai matar Todo mundo Todo mundo Até você mesmo Rei Albrecht Sim E outra coisa Que o dragão Dragão Verde faz Que é bem legal É que ele obriga Que os seus bastardos Cassem os covardes Sim Os covardes Da própria matilha E que o matem Ou dêem ele Como sacrifício Para o próprio dragão O jogador mais desatento Ou o narrador Mais desatento Vai resolver Colocar uma matilha Que vai ser filha Vai ser os bastardos Do dragão verde Só que o dragão verde Ele provavelmente Ele não vai ser Um totem Que vai estar ali Para uma matilha Iniciante assim Uma matilha Que acabou de ser feita Porque ele só Concede sua patronagem Para aqueles Que provaram seu poder Então A gente está falando De garôs Mais evoluídos Então ainda Nos totens de força Nós temos Um morcego Esse Ao contrário Do totem Do dragão verde Ele é bem barato Ele custa 4 pontos Pelo menos Na versão Antiga Aqui do livro Da segunda versão É no W20 Cara Ele já passa A custar 7 Originalmente Esse não é um totem Da Wii Ele nasce Como um totem Da Gai Sim É o patrono Dos camazotes E ele cai Justamente com A aniquilação Dos camazotes Pelos garôs E é curioso Porque aí A galera aí Da minha tribo Dos senhores das sombras Vai lembrar Que os senhores das sombras Tem um campo Que são os filhos Do morcego E eles podem também Se associar ao morcego Por mais que o nome Seja o mesmo Não é o mesmo totem Porque esse Ele é um aspecto Mais amargo Do morcego Que caiu Para o outro É como se os senhores das sombras Tivessem encontrado Ali Duas facetas Do mesmo totem E Bom Não tem como A gente fugir Muito do Batman Porque Não Mas é sério Porque o totem Do morcego Ele tem Mais ou menos O mesmo Modus operandi Do Batman Ele utiliza Aquela imagem Aquela iconografia Para provocar medo E pavor Nos inimigos Sim Então Ele vai se materializar Em regiões sombrias Óbvio Assim como Os morcegos mesmo E ele tem Esse Esse A força do morcego Ela se representa Através da sua capacidade De causar terror Sim Ele dá Para juntar com isso De causar terror O morcego Ele dá Aos seus bastardos O dom patágio E orelhas de morcego Uma coisa que é curiosa É que no Quando o totem Ele se trata Dos senhores das sombras Eles tem esses dons Só que esses dons Não são aparentes Claro que na hora Do patágio O patágio aparece Como se ele se desenvolvesse No garou Mas nos Dançarinos da espiral negra Isso Essa característica física Vai estar sempre presente Então é por isso Que a gente vê Tanto os dançarinos da espiral negra Com orelhas grandes Pontudas e tal E aquele patágio Que a gente está falando Daquela pele Que vai ter Aquela membrana de pele Que vai ter No sovaco Do cara Permitindo que ele plane E aqui Também curiosamente Eu não vou achar Que Eu não acho que Eu não acho Que ele está mais próximo Da besta da guerra Apesar de E sim Da corruptora Porque o medo É um caminho Para se alcançar A corrupção O medo é um dos Instrumentos Que o filme vai usar Para corromper Indivíduos mesmo É isso aí tudo O mestre Yoda Já falou aí Nos filmes Do Star Wars Que o medo É um dos caminhos Enfim O medo leva a isso Aquilo leva a aquilo Não sei o que Leva ao lado negro As matilhas Do morcego Eles também recebem Um dado Em todos os testes De intimidação Furtividade E sobrevivência Roubado também Para caralho Como curiosidade O Dogma Eles não podem ferir Morcegos Vai fazer um paralelo Ali com o Curiango E eles devem Dormir de cabeça Para baixo Cara olha que bizarra Essa bosta O Dogma é bem fodido Vamos falar sério Você chega no Kain E nada Os caras tudo pendurado Na colmeia Tomar no cu É esquisito mesmo Um Tolkien Que parece muito Com o morcego É o Haka Ken Que foi Um Senhor das Sombras A tribo é foda Para caralho É por causa disso Está vendo Ele é o coração Do medo O Haka Ken Ele também tem Modos operandi De provocar o temor Uma coisa que é curiosa A respeito do Haka Ken É que É sabido que Dois Garou Eles chegaram Até o final Até o nono círculo Da Espiral Negra Isso eu estou falando Antes do Last Battle Antes da Zizak De fato libertar o Irm E aí eles tem Uma provação E o curioso É que eles acham Que eles passaram No teste Mas o que na verdade Acontece É que eles falham Nesse teste E cada um Ele é recompensado Barra amaldiçoado De uma maneira O primeiro Garou Que conseguiu Chegar Até o nono círculo Da Espiral Negra E falhar É justamente O Haka Ken Que ele era Um Aron Dos Senhores das Sombras E ao falhar No teste Ele é transformado Em um Totem da Wirm O que para muitos Em especial Os Dançarinos da Espiral Negra Isso foi tido Como um prêmio E o outro É o número 2 Que ele é um dos servos Um dos regentes De Malfeias Provavelmente Uma das criaturas Mais importantes Que existe No reino da Wirm Ele é conhecido Só como o número 2 E foi o segundo Garou Que chega até O nono círculo Da Espiral E falha no teste Para libertar o Irm Mas vamos voltar Um pouco para o Haka Ken Esse Aron Dos Senhores das Sombras Ele foi completamente Transformado A aparência dele É como se fosse Um híbrido Primitivo De réptil E caranguejo Nossa Então ele é tipo Um dinossauro crustáceo Olha que bizarro Diferente do morcego Ele não é só ligado Ao medo O título dele Vai ser o som do medo Mas ele também É uma entidade Absolutamente louca Então É um desespero Louco Incontrolável E esse Aron Dos Senhores das Sombras Ele chega até Esse nono círculo Puramente guiado Pelo seu orgulho Então ele chegou lá E enfim Entrou no abraço Da Werm E já era mesmo o cara As matilhas Do Haka Ken Eles ganham a possibilidade De comprar dons Dos Senhores das Sombras Como se eles fossem Dons dos Alçarinos da Espiral Negra E eles ganham Pontos de intimidação Sim Como dogma Os bastardos De Haka Ken Sempre tem que Provocar medo Pavor Nas vítimas Antes de matá-los É curioso Porque isso vai fazer Um paralelo Com aquele campo Que foi extinto Na terceira edição Na edição revisada O campo dos Máscaras Dos Senhores das Sombras Que era uma galera Que conhecia poderes místicos E ocultos Para causar terror Então já é De você entender Por que o Margrethe Konietzko Resolveu caçar Todo mundo E pra você Pedro O Haka Ken Tá em qual parte Da Hydra? Cara Eu acho Esse meio difícil Porque eu acabo repetindo O que eu falei Sobre o morcego Eu acho que ele é Um corruptor Entendi É Eu acho que justamente Pela história dele Sacou? Eu acho que a ideia De corrupção Casa bem com ele E você vai usar o medo Para quebrar o espírito Do cara E corrompê-lo Então eu acho que é Mais do que uma Devoradora de almas Não está simplesmente Consumindo o espírito Você está quebrando Você está corrompendo O espírito do cara Primeiro Então eu vou Junto com você Nessa cabeça da Hydra E depois disso Nós entramos então Nos totens de corrupção Que é a grande novidade O primeiro dele Fungo Negro Ou Sua Vossa Majestade Nicolóide Acho esse título Foda Bom Esse é um Totem barato Ele custa Três pontos E ele é Um fungo Ele é um fungo Nesse sentido Ele representa Em absoluto A corrupção Mas uma corrupção Abstrata Ela não é Uma corrupção Voltada Diretamente a ações Mas sim Uma coisa orgânica Sim Acredita-se que ele Era o aspecto De um dos primeiros Dos grandes E primitivos espíritos Que eles foram Tipo Descartados Por Gaia É como eles tratam Esse espírito E aí Esse espírito Ele ficou lá Nas profundezas Da superfície da terra Só se alimentando De blasfêmia Enfim Queimando de ódio Aquela coisa toda Igual um fungo De fato faz Que ele se instaura Numa parte De sua casa E ele vai se alimentando Até a hora Que ele está verde Você consegue ver Sacou? Mas aí na hora Que conseguiu ver Tarde demais A gente já está falando Da vossa majestade E é interessante Que para você Ser adotado De fato Pela majestade Micológica Você tem que Consumir o fungo negro Então tem uma parada De nojo Meio escrotão Os fungos Eles não tem raiz Então a gente Não pode dizer Que o fungo Ele vai se Digamos Se propagar De uma maneira Que qualquer outra Entidade viva Isso daí Significa que A corrupção Ela vai se espalhando Aos poucos E consumindo as partes Quando você Vai ver Tudo já está coberto Sim E se deteriorando Quando os Bastardos São consumidos Então pelo fundo Eles ficam loucos Sim E é engraçado Porque eles Um dos O dogma É que os seus bastardos Eles têm que Cultivar cogumelos Sempre que encontrar Esses cogumelos E eles consomem Esses cogumelos Então eles Sofrem com Essas atividades Psicoativas Do fungo E eles ganham Acesso a dons Através do Através do fungo Em si É interessante Que no livro Da segunda Na parte De características Vai dizer Que os Bastardos Do fungo Eles Carregam Assim Uma caixinha De drogas Que deixaria Carlos Castanete Vermelho E aí cara Eu acho Que ele seria Ele seria Alinhado ali Com a devoradora De almas Por causa Da ideia De que ele Vai sendo Consumindo Vai consumindo O espírito Pouco a pouco Vai enlouquecendo O cara Até deixar O espírito Completamente Doidaço E aí O espírito Ele é de fato Consumido E não Quebrado E corrompido Sacou? Esse fungo Ele também Tem uma característica Que ele Se acelera um pouco Com a wild Porque ele não É uma mente Ele não é Uma entidade Racional Ele é justamente O oposto disso Ele é uma Uma entidade Descerebrada Que corrompe Onde ela se instala E vai se multiplicando De forma Desordenada Assim como a wild Enfim Mas não é difícil De você fazer Uma conexão Do fungo negro Com os fomores Que vão Simplesmente espalhar Doenças Onde você tem Um paciente zero E esse paciente zero Vai espalhar Todo tipo De doença Que ele tiver Para uma Para uma população Que está ali Ao redor dele Agora vai faltar O nome dos Fomô Mas nós falamos Isso no podcast Sobre fomô Sim E vale a pena dizer Que a Pentex Ela vai forte Com esse Com esse tótem Porque através Da produção De farmacêuticos E produtos Clímicos Que levam A corrupção Esse tótem Ele vai se fortalecer O nosso próximo tótem De corrupção É Hellshab O devorador Sem face Bicho Olha Os nomes Dos tótem Da Wynn São muito foda Né Caralho O Hellshab Ele é um encarna E ele se manifesta Como uma forma De um homem Muito grande E ele é coberto De carne Só que Tipo assim De pedaços De carne Que eles ficam Se arrastando Na forma dele Tipo assim Você imagina A Lady Gaga Vestida de carne Só com aquela carne Toda animada Por vermes Dentro dela Primeiro que é gigante Ele é Uma afrodita Cheio de Tiras de carne Nojenta E ele não tem rosto Então é bizarro Ele é um espírito De Ganância E de fome Sem limites Né Então Essa parte Do Devorador Ela não é Única e exclusivamente Pra alguém que vai comer Algo Né Essa coisa da ganância Vai fazer um paralelo Com essa fome De poder Por dinheiro Ou qualquer coisa do tipo O cara vai querer Devorar isso daí também Eu acho que o real chave Ele vai ter um pé Na devoradora de almas Por ser essa Essa pulsão De devorar Mas também Vai ter um pé Lá na corruptora Justamente por isso Que você falou Não é simplesmente Uma fome literal Mas uma fome Por poder Por ascensão Por dominância Eles ganham Um dom De fragilizar Corpos Nos membros De sua matilha E é curioso Que eles podem Ao curso de um ponto de gnose Os seus bastardos Podem Mastigar Devorar Engolir E digerir Qualquer coisa Em que eles possam Colocar a boca Qualquer coisa Que caiba na boca Os caras vão comer Não interessa Se é lixo tóxico Ou se é Sei lá A mão de um garou Já era meu irmão Os bastardos De real chave Também tem a capacidade De aniquilar A força de vontade De uma vítima Através de práticas Sexuais perversas Então se o cara O cara vai lá E humilha uma pessoa Durante a atividade sexual Ele ainda consome A força de vontade O cara é literalmente Um devorador Tá comendo tudo Engraçado que os Headcaps Têm um ódio A esse A esse Tótem Você poderia até pensar Ah não Os headcaps Fazem a mesma coisa Eles devoram tudo Não Assim Os headcaps Não gostam de ninguém Mas provavelmente A gente vai ter essa ideia De que o real chave Ele tá Sei lá Ele tá pintando A lenda dos headcaps De uma outra maneira Então assim Ele tá acabando um pouco Com o glamour Enfim Toda essa coisa Deve ser uma coisa Mais banal Essa forma do real chave Que você tá tirando A parte do sonhar Da coisa toda É Não existe o sonhar É justamente A inflação Dos sonhos Quando o cara Devora A força De vontade dele É basicamente É a mesma coisa Como dogma Os bastardos Do real chave Eles tem que comer Tudo aquilo Que é colocado Diante deles E aí Vale lembrar Que por exemplo No conto Introdutório Da segunda edição Do livro Não irme Tem uma hora Que as Isaac Matam o cara Aí todo mundo Pergunta Ah e agora Esse cara aqui Ele fala Não Joga ele no poço Dos filhotes Pra eles se alimentarem Ele serviu O pai O Irme Em vida E vai servir Também a morte Aí vai Taca o corpo Do cara Lá pros filhotes Dos dançarins Do espiral negro Se alimentarem Daquilo ali Olha só O real chave Ali dando Pulo de alegria Pra trás E aí Pedro Agora nós vamos Pro último Dos totens Da Wirme Que é Glug É impossível Pronunciar Esse troço Daí Que ele é chamado De A dança Da corrupção Ou a deusa Demonita Eu acho Que esse totem Ele tem uma relação Muito próxima Com o totem Quimera Dos portadores Alunos Legal Ele também é um totem Sim forma E que a apresentação dele É uma coisa que está Constantemente se transformando A diferença É que ele vai se transformando Ele aumenta de tamanho Diminui de tamanho E tal tudo Tem sempre uma torrente Constante de horrores E ele vai se reformando E vai adquirindo Configurações cada vez Mais horríveis E ele também Ele também produz Jáclins e Gáflins Aleatoriamente Justamente por ser Esse poder de criação É como se fosse A medida que ele vai se reformando É como se pedaços do corpo dele Caíssem Eles fossem dispensados Da próxima forma Que ele vai assumir E esses pedaços Viram então Gáflins e Jáclins O que é bem interessante Porque isso faz uma conexão Muito forte Com os espíritos Da Wild Essa coisa de O reino do fluxo E tal Tudo Essa coisa de estar sempre Em mudança Alguns dos Teúrges Dos Garô Eles acreditam Que o Glug A dança da corrupção Ele é a mãe De todos os rastejantes Nexus E aí o que é muito legal Que se a galera Teve acesso ao Last Battle O Konietzko Na última batalha Na planície do Apocalipse Ele mata O maior rastejante Ele mata sozinho Porque ele é senhor da sombra E é foda E ele mata O maior rastejante Nexus Já visto em Gaia Em todas as histórias Aí a minha pergunta é Será que esse rastejante Nexus Não era então O Glug? Será que ele não era O Cthulhu? Fala sério, cara Porque o negócio é o seguinte O rastejante Nexus Ele tem todas as características Do Cthulhu A descrição é basicamente A mesma coisa E a minha primeira Meu primeiro contato Com o mito de Cthulhu Foi através de uma música Que não tem nem letra Do detalhe Mas na mesma época Eu já lia O livro do Lord's Homem E o O grande mal O Cosme Cuja forma é Invariada E cheia de tentáculos Pra mim sempre foi O rastejante Nexus É, exato Sempre foi o rastejante Nexus E se a gente for estender Essa interpretação O Glug Ele está para Para a mitologia Do Lovecraft Como O Yogg-Sotote Que é justamente Essa criatura Cósmica Que se informa De horrores indizíveis E uma ação constante Aham Pô, legal isso daí Só a partir de agora Na minha cabeça O Margreve matou Cthulhu Porque isso vai ser Mais divertido De falar sobre isso Mas Cthulhu Cthulhu é um só Rastejante Nexus São vários Mas foi o maior De todos Foi a mãe De todos Foi foda Foi o Giodai Como benção Os bastardos Do Glug Eles ganham O dom De materialização De sonhos Ou seja Eles podem criar Qualquer coisa Está aí de novo Uma ligação muito forte Com os rastejantes Nexus E com os espíritos Da Wild E eles recebem também Dois pontos de ocultismo Por que não E eles têm sempre Como dogma Eles têm sempre Que se opor Ao status quo Sempre Porque representa mudança Exatamente por isso Exatamente Mesmo quando o status quo Pode beneficiá-los É Aí você falou Que o Glug Ele produz Já A partir da mudança Como se pedaços Novos Se despendessem No corpo dele E ele exige Que os seus Bastos façam A mesma coisa Então de tempos Em tempos Os bastardos Que servem o Glug Tem que arrancar Uma parte Do próprio corpo Como sacrifício E esses foram Os oito totens Que são apresentados No livro da Wirm São os oito totens São só oito Tá Mas aí Mas o nível de maldade Já foi assim Lá longe Não precisava De mais nenhum Beleza E aí Em qual cabeça da Hydra Você julga o Glug Star, Pedro? Cara Eu não sei Talvez o Glug Seja um equilíbrio Perfeito entre as três Por causa da mudança? Sim E também porque Eu não consigo ver Uma prevalência Sobre a outra Não Você tem uma opinião? Cara Eu vou aí De corruptora Porque Por causa do fato De ele ir criando As coisas E mudando de forma Ele vai sempre Mudando isso Afim de Se corromper Cada vez mais Sacou? E aí os pedaços dele Que ele vai soltando Eles são pedaços Também corrompidos Ele vai gerando Mais coisas Então ele vai gerando Mais corrupção Fazendo aqui um exercício Porque a gente Tinha que dar Algum tipo de resposta Para os nossos ouvintes Esses foram os oito Totens da UIRM São só oito Mas É o que os dois livros Da UIRM Apresentam Mas acho que Ficou No nível de maldade Legal aí Sim E os garotos de Gaia Eu penso isso Os garotos de Gaia Tem tantos totens À sua disposição Justamente porque Eles estão enfraquecidos Então a necessidade De alianças espirituais Ela é muito mais prevalente Enquanto que a tribo Disparado Mais numerosa Os anselinos Espiral Negra Eles podem se Estar com Esses oito Totens aí Que já são Mal suficientes E aí se o ouvinte Tiver alguma outra Sugestão para um totem Da UIRM Manda para a gente No nosso e-mail Naçãogaroa Arroba Yahoo.com.br Uma coisa que eu notei Pedro, curiosa É que enquanto a gente Ia distribuindo Aqui na Hidra A gente só ficou Com um Fera da Guerra Que foi O Dragão Verde Mas ele basta Exatamente o que eu ia falar Ele basta E ele é uma representação Da própria UIRM E o cara já tem Zizak Ele não precisa mais De ninguém Para ajudar ele Já tem a mulher Então acabou Ele é tão foda Que nem os Dancerios da Espiral Negra Adotaram ele Como totem principal Nem todo Dancerio da Espiral Negra Vai ser mal A esse ponto Então é isso aí A gente fica por aqui Pedrão, valeu a participação Mais uma vez? Valeu, cara Acho que a gente tem que Dar uma passadinha no Érego Para curar depois De toda essa corrupção Nada, velho Iluminado tem um dom A gente não fica maculado Vai só você Que eu estou de boa Beleza Então beleza A gente fica por aqui Um uivo de despedida Para todo mundo Valeu Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau